Música Olá, começa agora o Jornal da PSM desta quinta-feira. Confira o destaque desta edição. Sabe o que é a brucellose animal e como ela pode ser perigosa para o homem? E conheça o grupo de pesquisa da engenharia elétrica que estuda fontes renováveis e energia para o bem do planeta. E ontem ocorreu sua unidade aposta direção do Centro e Centro da Saúde. E ainda há um quadro sobre mais lançamento editor da PSM na Feira do Livro e também oportunidades e a previsão do tempo. É agora aqui no Jornal da UFSM. Música O uso do hospital universitário deu início na semana passada aos consultórios itinerantes. O projeto oferece atendimento nas áreas de oftalmologia e odontologia aos alunos das escolas públicas. A iniciativa foi criada em parceria pelos Ministérios da Saúde e da Educação e por meio da IBSERV, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Uma carreta e três containers serão usados nos atendimentos e serão realizados nas terças e quintas-feiras. Enquanto novas parcerias para as ações estão sendo feitas, as consultas acontecem no estacionamento do USM, onde a estrutura necessária foi construída. Já estão ocorrendo reuniões com prefeituras de municípios da região central para viabilizar o deslocamento dos mesmos e posterior atendimento. E na entrevista de hoje, o repórter Felipe Lauto nos informa sobre a brucellose animal, que é uma bactéria que circula em animais como bovinos, ovelhos e cães. A zoolose pode ser transmitida ao homem por laticínios, leites e queijos não pasteirizados. O FSM possui um laboratório de diagnóstico desta doença. Vamos conferir? Olá, Jair. Muito bom dia. Aqui ao meu lado está o professor Géder Paulo, que é coordenador do projeto de diagnóstico de brucellose animal. Ele tem doutorado em microbiologia veterinária e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse projeto. Bom dia, professor. Bom dia a todos. O projeto de diagnóstico de brucellose animal surgiu devido à necessidade do Estado do Rio Grande do Sul ter um suporte da Universidade Federal de Santa Maria para implantar o programa de diagnóstico de brucellose e tuberculose. Houve um desafio recente por parte da Secretaria da Agricultura que demandasse um laboratório na região central do Estado. Foi então que surgiram alguns projetos e desse foi submetido à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado o projeto de diagnóstico de brucellose animal. Professor, o que é a brucellose animal? A brucellose animal é uma doença que comumente ocorre entre os animais, bovinos, bovinos, ovinos, suínos e búfalos. Mas o homem acaba consumindo os produtos e recebe essa bactéria que é altamente patogênica e é uma zoonose. Essa bactéria pode chegar até o homem especialmente pelo manejo dos animais e pelo consumo de produtos, especialmente leite e derivados. Aqui no laboratório, que professores e alunos desenvolvem, enfim, que pesquisas que vocês fazem em relação a isso? Aqui são, esse laboratório é coordenado por mim e eu tenho consultores que são responsáveis por qualidade e subcoordenador. Uma das pessoas que trabalha comigo é a professora Agita e ela me dá suporte nas minhas possíveis necessidades de me afastar do local. Esse laboratório é público, ele tem financiamento público, portanto, eu considero importante que os alunos do curso, especialmente os alunos da medicina veterinária, que já cursaram a disciplina de microbiologia veterinária, passam a participar das atividades e dos projetos e das pesquisas que resultam daqui. Para apresentar os resultados, então, das pesquisas que estão sendo feitas aqui no laboratório, vai acontecer, então, um seminário aqui em Santa Maria. Quando é que vai acontecer o evento? Dia 28 de abril está programado um seminário situado no Centro de Ciências Rurais e ele vai atender uma demanda importante da comunidade regional. Estarão presentes os 28 municípios do Corede Central, estarão presentes, destes Corede, os secretários da Agricultura e os prefeitos, estarão presentes os médicos veterinários da Secretaria da Agricultura e alguns alunos que se interessarem, especialmente aqueles que já estão cursando a microbiologia veterinária e aqueles que já estão em fase mais avançada. O seminário não terá nenhum custo de adesão e vai servir para atualizar a comunidade local e regional sobre os resultados e as demandas que nós estamos atendendo. Então, o laboratório atende hoje praticamente 60% do estado do Rio Grande do Sul, especialmente em doenças de ovinos, já que, para que os animais possam participar de feiras e exposições, é necessário que eles façam esse teste sorológico. E o laboratório aqui já está credenciado para esse teste. Então, ok. Ficou um convite, então, para a participação nesse seminário aqui em Santa Maria. Professor, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por esse motivo de estar aqui e nós estamos abertos para a comunidade em geral que possa vir conhecer e ver o que se faz aqui. Jair Alain. No dia 28 de abril, no seminário, o que vai acontecer aqui em Santa Maria vai apresentar o resultado das pesquisas sobre a brucellose animal feitas no laboratório. Nessa quinta-feira, o Espaço Alternativo oferece a oficina de pilates aos servidores da Universidade. Ao meio-dia, tem oficina de alongamento, relaxamento e até a uma da tarde. A oficina de pilates prevista para o USM não será realizada hoje. Vai ser recuperada em breve. Outras informações podem ser acessadas no site que aparece aí na tela. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos depois com notícias sobre o sonoridade. Depósito da nova direção do Centro de Ciências da Saúde. Até mais. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Os laboratórios da UFSM interessados em participar do programa Janela Aberta podem realizar a sua inscrição no endereço eletrônico da Copervis até amanhã. Os laboratórios devem ter capacidade de receber no mínimo 30 pessoas encerradas em inscrições. Serão informados quais laboratórios foram selecionados para visitação, que será de 19 a 30 de maio. O programa Janela Aberta tem com objetivos ampliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos em sala de aula e possibilitar maior interação entre o UFSM e as escolas registradas junto à Copervis. Na tarde de ontem aconteceu a aposta da nova diretoria do Centro de Ciências da Saúde. A nossa equipe esteve lá e registrou o evento. O Centro de Ciências da Saúde, o CCS, é um dos centros mais antigos da UFSM. Foi o curso de farmácia que deu origem à universidade. Hoje, são mais de 2.300 alunos distribuídos em sete cursos de graduação e nove de pós-graduação. Para a nova gestão, o desafio de administrar um centro com um dos cursos mais disputados da UFSM continua nos próximos quatro anos. Para o ex-diretor do centro e atual reitor da UFSM, o curso de medicina impulsiona a produção de conhecimento e o contato com a comunidade. Encontramos um centro em andamento, no ritmo que nós imaginávamos que poderia ser acelerado. E isso, felizmente, nesses quase quatro anos, nós conseguimos imprimir um ritmo diferente com o apoio. A comunidade compreendeu a mensagem, aceitou o desafio e fizemos o CCS crescer no período de três anos em termos de produção, em termos de índice de formação, indicadores de formação de profissionais e também, como consequência disso, em indicadores financeiros. O novo diretor do CCS trabalha há 30 anos como professor do Departamento de Análises Clínicas Toxicológicas. A experiência motiva o trabalho na administração do centro. Mas isso aí das responsabilidades, que o compromisso é bastante grande. O nosso centro é bastante grande, é um centro dos mais antigos da universidade. Então, a gente sabe dos desafios, mas com a colaboração de todo o pessoal. Nós temos um pessoal muito bom, tecnicamente, de bom relacionamento como pessoa também. E, com certeza, eu acho que a gente, com a força de todos, a gente vai fazer uma boa administração. No segundo ano consecutivo do mandato, o vice-diretor pretende continuar com o propósito de inserir o CCS em uma posição de destaque na universidade. Em princípio, é a nossa disposição de continuar esse trabalho e, evidentemente, com o apoio da reitoria, que nós vamos, certamente, vai ser muito útil para nós tentar recolocar o CCS na posição de destaque que ele sempre teve dentro da universidade. A solenidade de posse contou com a presença de professores, chefes de departamento, alunos e funcionários da UFSM. Vamos agora, previsão do tempo, para hoje e amanhã. Bom dia, Jair. Hoje, amanhã começou bem gelada aqui em Santa Maria. A temperatura estava em torno dos 10 graus, mas agora ela já é de aproximadamente 13 graus, né? Subiu um pouquinho. O dia hoje promete ser nublado e com pequenas aparições do sol. A mínima para hoje é de 10 graus e a máxima de 22. Já amanhã, o sol vai predominar na maior parte do dia. Nesta sexta-feira, as temperaturas deverão ficar entre 8 e 21 graus. A gente sabe que amanhã sempre começa um pouquinho mais fria, então é bom sair agasalhado. Vitória Alondro com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E aí, o nosso jornal apresenta os lançamentos da editora da Universidade na Feira do Livro, que se aproxima. Confira agora mais uma obra que o público do evento poderá conferir. Eu sou a professora Verli Petri, sou professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM e estou aqui para apresentar o livro Análise de Discurso em Perspectiva. Um livro que nós estamos lançando na Feira do Livro de 2014 e que foi feito em parceria com a professora Cristiane Dias da Unicamp. Na verdade, esse livro é resultado do meu projeto de pós-doutorado, que eu fiz sobre a supervisão da professora N. Orlande, na Unicamp, e que vai também concretizar uma parceria que nós temos, o UFSM Unicamp, via laboratório Corpus, que é um laboratório do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa da UFSM e que vai trabalhar junto com o Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, o já conhecido LabUrbi. A professora Cristiane Dias trabalha nesse laboratório, é uma das coordenadoras, e ela abraçou comigo o projeto deste livro. Então, ele surge, na verdade, a partir das nossas reflexões sobre como trabalhar com a questão teórica e a construção do dispositivo analítico em análise de discurso reconhecida como de linha francesa. Nele nós vamos encontrar 20 capítulos, cada um trazendo diferentes possibilidades de se trabalhar com a teoria e com a metodologia de análise de discurso, dando, então, uma visão bastante ampla do que se pode fazer, de quais são as materialidades que podem ser analisadas, e também dando uma visão bem específica de como é que esse método se consolida. Então, diante desse lançamento que nós vamos fazer, a gente espera vocês na Feira do Livro, no dia 30 de abril, às 17 horas e 30 minutos, para conhecer a obra, para bater um papo e para falar um pouco de análise de discurso. No dia 30 de abril, a editora do UFSM fará o lançamento de suas obras a partir das 5h30 da tarde. E você vai ver tudo aqui no Jornal da UFSM. Olha a energia, o cuidado ambiental estão sempre em pauta. Aqui no UFSM, um grupo de pesquisa do curso de Engenharia Elétrica desenvolve atividades relacionadas à produção e melhoria de energias alternativas. O grupo de pesquisa Centro de Estudos em Energia e Sistemas de Potência do curso de Engenharia Elétrica da UFSM estuda as fontes alternativas de energia, dando destaque para a geotérmica, a fotovoltaica, a eólica e a célula combustível. As fontes alternativas de energia são úteis principalmente porque ajudam a preservar o meio ambiente, uma vez que a maioria delas também é renovável. O que o grupo de pesquisa de Engenharia Elétrica aqui da UFSM busca fazer é simplificar o uso delas para que você possa utilizá-las na sua casa. O professor Félix Alberto Farrit é pesquisador do Centro de Estudos em Energia e Sistemas de Potência e também autor do livro Aproveitamento de Pequenas Fontes de Energia Elétrica. Segundo ele, é necessário que a população receba mais informações de como utilizar as energias renováveis. A reunião da educação junto com a eficiência energética. Não adianta você ter uma eficiência fantástica nos equipamentos, facilidade de uso, tudo, se a gente dissemina eles para tudo quanto é lugar. Então, a pessoa que vai utilizar tem que ser preparada, acho eu, de uma maneira espontânea, intuitiva, desde o lar, talvez, ou na escola. De alguma maneira, aprender de onde é que vem essa energia, como é que ela aparece, se eu usar demais ela, o que vai acontecer. Um dos objetivos dos pesquisadores é obter energia elétrica com o menor impacto possível na natureza. Por isso, os estudos buscam também a aplicação no meio industrial e, posteriormente, doméstico. Este doutorando em Energia Elétrica explica como o grupo de pesquisadores busca no hidrogênio, um dos gases mais abundantes na atmosfera, uma fonte limpa alternativa de energia. Qual é a ideia principal do projeto? Diminuir o pico, o pico de consumo no horário de ponta. A gente sabe que no horário das 18h às 21h é o maior consumo de energia elétrica. O preço para a indústria, o preço do quilowatt é mais caro nesse momento. Então, a nossa ideia é produzir hidrogênio na madrugada, que é uma energia mais barata, uma produção através do eletrizador, e depois, no horário de ponta, injetar na rede ou a residência, consumir essa energia que vem da célula combustível. Por enquanto, ela é uma energia cara, para uma potência pequena, o investimento inicial é um investimento bastante alto, mas com o passar do tempo, se as empresas começarem a trabalhar mais e essa tecnologia for divulgada mais, com certeza vai começar a ficar mais barato, o custo da implantação desse sistema, e muitas pessoas poderão, então, começar a adquirir esses kits, digamos assim, para a produção de energia com hidrogênio. O que se espera é que o resultado dessas pesquisas chegue logo às residências, e que assim, possamos ter acesso à energia elétrica sem tanta agressão ao planeta. E como sabemos, a Universidade tem sempre oportunidades diversas a oferecer para quem está ligado a novos desafios. Então, saiba algumas novidades com a repórter Vitória Londero. Olá, Jair. Hoje, a primeira oportunidade é referente a uma bolsa que o Jardim Botânico da UFSM está oferecendo. Ela é na área de Jardinagem e Paisagismo e podem concorrer a alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia e Engenharia Florestal. É necessário que os candidatos tenham conhecimentos básicos de informática, produção e manejo de plantas, coleta e manejo de sementes, limpeza e manutenção de canteiros e preparo de substratos. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. Basta enviar currículo para o e-mail jardimbotânico arroba mail.ufsm.br ou entregá-lo diretamente na sala 3131C do prédio 16. A segunda oportunidade de hoje é um curso de capacitação em boas práticas para serviços de alimentação que vai ocorrer nos dias 12, 13, 19 e 20 de maio. As inscrições podem ser feitas nas salas 5143 ou 5125 do prédio 44. O valor do investimento é de R$ 150,00. Mais informações podem ser obtidas através do fone 3220-8074 ou pelo site www.ufsm.br barra boas práticas. Vitória Londro com oportunidades para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Inclusive ao vivo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.